E aí pessoal, beleza? M.I. Molina aqui na área aqui, pra falar agora do torneio que acabou horas atrás aí, né? O Floripa Chess Open, versão 2024, e vamos começar aqui pela classificação final, né? Antes de ver a minha última rodada, a número 10, o torneio. Primeiro vamos ver o número de participantes, né? Só pra deixar a informação completa. Teve um total de... é, 467, mas nem todos terminaram o torneio, mas assim, 467 pessoas. Não sei se é o recorde do Floripa, acho que já teve edição com um pouquinho mais, mas é um número impressionante. Gente, tudo quanto é lugar do mundo, né? Ó, vou citar aqui alguns países, né? É, Argentina, isso aqui é Áustria, Áustria, Bolívia, Canadá, Chile, Espanha, Finlândia, Alemanha, Israel, Itália, Noruega, Paraguai, Peru, Portugal, Síria, Tunísio, Uruguai, Estados Unidos, Venezuela. E os estados do Brasil, quase todos, né? Deixa eu ver, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 26. Rapaz, é, impressionante. E aí é o seguinte, vamos lá. É, classificação final, né? Acho que nessa altura todo mundo já deve saber. O Ariantari ganhou com uma rodada de antecedência, inclusive, ele estava com 9, 9, e o pelotão de trás estava com 7,5, então ele já era campeão. Mas ele ainda empatou a última com o Lucas Mito, Lucas Cardoso. Saiu ganhando 11,3 pontos. Acho que não está aparecendo pra vocês aí a variação de hate, mas... É... Deixa eu ver... Nem está aparecendo a classificação, então peraí, deixa eu... A pontuação, né? Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Pra ficar... Pô, agora vai até aparecer... Deixa eu me diminuir aqui um pouquinho. Mas bem que... É... Dá pra ver agora aqui, ó. Deixa eu até... Deixa eu ajustar aqui. Agora vai dar pra ver. Então, Ariantari aqui com 9,5, né? É... Deixa eu ver aí. Isso. 9,5, aí depois vem o Salinas ali com 8,5, o Fir com 8,5, critério desempate aí favoreceu o Salinas. Depois vem um bloquinho ali com 8 pontos. Aí vem... Aí vem um mutirão ali com 7,5, que eu, inclusive, faço parte. Fiquei em 15º e uma curiosidade pequena. Eu era o número 15 do torneio e fiquei em 15º, né? Mas eu saí perdendo hate, saí perdendo 4,6 de hate. É, digamos, é irrelevante no longo prazo, mas... Né? Foi um torneio meio... É... Irregular da minha parte, né? É... Do... Do... Da galera aqui de cima, né? Vamos supor, assim, do top 20, vai. Os que... Assim, top 10, vai. Top 10 que saíram mais favoráveis no hate. Foi o Cauã que fez norma de M.I., o sexto colocado aí. Fez norma de M.I. E o... O Lucas também ganhou bastante hate. Fez... Ganhou 21. Ah, o Cauã ganhou 72 pontos de hate. O Lucas ganhou 21. É... Os dois fizeram norma de M.I., a segunda do Lucas e a... Acho que a primeira do Cauã, né? É... Mas também teve uma outra galerinha aí que fez bom torneio, né? Mas... É... Deixa eu até subir aqui um pouquinho pra ficar aí a pontuação, né? É... Então esse aí são... É a classificação final. É... Deixa eu até clicar aqui no meu torneio, né? Antes da gente ir pra minha partida ali. Torneio aí que... Assim, eu tive uma derrota que foi só pro FIA, né? Foi o único GM que eu joguei. Isso pra mim não é um bom sinal, né? Ter jogado só com o GM. Eu queria ter jogado com mais. Fiz um torneio, basicamente, só contra a M.S. Nacional, como dá pra ver na tela. Tirando o FIA e tirando o adversário da minha primeira rodada, todos foram M.S. Nacionais. É... Aqui, eu... Eu fiz um torneio que é até meio anormal pros meus padrões de torneio. É... Eu pontuei mal de brancas, assim. Geralmente, eu faço mais pontinhos de brancas, né? Eu ganhei uma, duas só de brancas e empatei três, né? Sendo que as três, cada uma teve sua história. É... Digamos assim... Era pra ter ganho as três que eu empatei de brancas. Mas também, pelo menos uma delas era pra ter perdido porque eu deixei passar a vitória. Então... É... As outras quatro, então... Pelo menos alguma coisa tá... Tá boa, né? Então... Mandar o meu xadrez pro mecânico e ajeitar, né? Ainda assim, eu sinto que tem que melhorar algumas coisas no repertório de pretas. Não, com certeza tem, mas... Mas brancas aí, né? É um alerta, né? Sei lá. Apesar de que eu tirei boas... Boas posições das aberturas de brancas. Eu desperdiciei foi depois no meio-jogo, nos finais. Perdi controle de posições que não era pra perder controle, entendeu? Então eu tenho que depois analisar quando eu chegar em casa, analisar com calma. De novo cada uma dessas partidas. Principalmente as que eu larguei ponto, né? As que eu não ganhei, né? Pra fazer correções aí devidas, né? Mas assim, não foi um torneio desastroso. Eu acho assim, pelo menos, o fechamento aqui com duas vitórias de pretas amenizou um pouco a deprê, né? Que tava. E basicamente é isso aí, né? Fiz uma performance de 281. Perdi 4,6 de hate. 7,5 e é isso aí. Mais um floripope que se encerra, né? Beleza. Agora, vamos lá. Deixa eu trocar aqui a tela. Bora, deixa eu aumentar minha câmera e vou analisar minha última rodada, o que que aconteceu, né? Deixa eu fechar aqui. Na última rodada, frentei o Iago Labusseri, mestre nacional de Goiânia. Inclusive, a gente tá hospedado aqui junto, né? Tá um mutirão aqui de gente aqui. A gente alugou um Airbnb. Os irmãos Labusseri, inclusive, tá aqui junto aqui no pelotão. Aqui o Lucas Mito e tal, né? Então, é... Enfrentei... Eu acho que sempre quando eu tô hospedado com a galera de xadrez, eu sempre dou um jeito de... E sempre dou um jeito de me emparcerar com a galera que eu tô hospedado. Acho que não teve um torneio na vida que eu não dividi... Moradia, né? Com alguém num torneio e que eu não fui emparcerado. Acho que sempre sou emparcerado. Eu sou o cara sorteado. Mas beleza. Então, é... Iago Labusseri, MN267. Ele tem até um irmão gêmeo, não confundo, que é o Victor Labusseri. Que é Master Feed. E ele jogou de brancas. Abriu a inglesinha. Abertura característica dele. Joguei com E6. Aí vai tentar virar aqui uma catalana. Com G3, D5, Bispo G2, Cavalo F6. Cavalo F3. E eu decidi jogar a versão de captura bem rápida em C4. Não é um sistema que eu utilizo, assim, com muita frequência. Principalmente nessa ordem. Mas eu achei melhor dessa vez em placar. Ele jogou cheque pra recuperar o peão. C6, tomou e B5, né? E aí jogou Dama C2. A ideia aqui, basicamente, das pretas é em algum momento jogar Bispo B7 e o C5. Pra dominar ativamente aqui a ala da Dama e o centro. Foi isso que eu fiz. D4. Por exemplo, se ele jogasse aqui Rock, eu ia jogar C5 já no ato, né? D4, Cavalo D7. Aqui eu já tô querendo jogar o C5. Ele jogou Rock. Uma linha um pouco mais bagunçada seria A4. Mas aqui tem um interessante lance que é o C5. É um lance que dá uma instabilidade na posição. É uma linha bem interessante, taticamente. Mas ele jogou Rock. Também faz sentido. E eu já joguei o C5, né? Então, assim, as pretas primeiro dão uma focada ali muito interessante e otimista, né? Na ala da Dama. Já resolve aqui a luta por casas chaves, né? Mas agora tem que, daqui a pouco, agilizar, né? Bispé 7 e Rock é uma coisa que não pode ficar muito tempo pra trás. Jogou o Cavalo C3. Aqui, novamente, A4 era o mais crítico, né? A gente vai ter transposições pra partidas. Até o Fia já jogou essa posição de pretas. A Nandes já jogou essa posição de pretas contra o Brousson em 2005. O Fia jogou ano passado mesmo essa posição. Mas o Labusseri jogou aqui o Cavalo C3. Até comentei com ele. Não sei se eu exagerei um pouco. Mas eu acho que o Cavalo C3 é impreciso aqui pelas partidas que eu estudei dessa posição. Não é que, tipo, ah, vai perder aqui, vai ficar mal forçadamente. Mas eu acho que é um lance, talvez, um pouquinho impreciso aqui. Pelo menos nas partidas que eu estudei dessa posição, né? O A4, ele faz mais sentido porque ele coloca pressão nesses peões, né? E aí, por exemplo, o B4 aqui. Agora o Cavalo, ele já pode utilizar a casa C4 ou a casa B3, dependendo da situação. É uma versão, talvez, otimizada aí para as brancas para enfrentar esse setup de pretas, né? Mas aí ele fez o Cavalo C3. Aí, claro, eu vou jogar o temático B4 da posição. Cavalo A4. E aqui eu fiquei na dúvida, né? Mas, é... Eu, digamos assim, eu vi algumas partidas desse setup. E eu vi que dá para jogar... Imagino que dá para jogar tranquilamente das duas formas. Eu fiquei na dúvida se joga torre C8 ou bis P4. Ou, às vezes, até misturar as duas ideias. Eu escolhi entre bis P4, mas torre C8 era super saudável. Aí tirou a dama e aí fiz C4, né? Tem algumas partidas nessa posição, não muitas. É... Tem até um jogador que eu gosto muito de ver os jogos. Ele é um jogador israelense que se chama Porcine. Ele já até jogou essa posição de pretas, não sabia. E ele até ganhou em 2021, no aberto de Núcia. Só que seguiu A3. Não, quer dizer... É, foi A3 que seguiram. O branco jogou A3, que é um lance que faz muito sentido, né? Para questionar essa ala da dama muito avançada, né? Geralmente, quando o adversário fica com os piões muito avançados, você tem que... É... Você não pode deixar ele tão à vontade. Você tem que dar uma cutucada nesses piões lateralmente. Aí bispo F4, ele jogou aqui o Labussiere. O A3 acho que era melhor, né? Esse lance aqui é mais crítico. Mas não sei se também resolve todos os problemas do branco, né? Bispo F4 também faz sentido. Bispo G5 era uma outra alternativa. Torce C8, torce C1 e bispo E7. E aqui... Vê um momento crítico aqui, né? Nessa posição... Tanto eu pensei durante a partida... E parece que é uma recomendação da máquina, né? Cavalo D2 era um lance crítico. E aí eu tinha pensado... Tomar... Tomar... E a máquina sugere cavalo B6 e dá uma linha meio obscura. Que fica com o rim F8. E uma linha meio bagunçada aqui. Até mostrar um pouquinho da análise aqui. Uma linha muito obscura, né? Eu provavelmente iria jogar nessa posição aqui o lance dama A5, né? E cavalo C5 dá um caos aqui. Depois de C3, dá uma B6. É uma posição também meio obscura, né? Mas eu talvez entraria nessa posição. Eu realmente na... Durante a partida... Eu acho que eu iria levar esse cavalo C5. Esse aí realmente eu não vi. É interessante que ele bloqueia, inclusive... O potencial check em D5, né? Então esse aí realmente eu não vi. Aí teria esses dois cenários de cavalo D5 assim ou assim, né? Mas o cavalo D2 era o fino aí da bola, hein? Mas ele jogou A3. Aqui ele... Ele interrogou, né? Esse lance aqui ele... É... É... Basicamente perde a partida, né? Deixa eu até colocar aqui nas minhas análises aqui uma... Sinalização aqui que esse lance... É... Entrega a paçoca, né? Porque... Ele dá o peão e ele achou que ia ter contra-jogo ali. Como, por exemplo, Torre A1, só que depois de bis B4. É... Eu sempre vou ter A5 aqui, né? A hora que eu quiser, então... Eu fico, inclusive, com dois peões passados, né? Então... É... Acho que avaliou mal aqui a colocação das peças. Ou... Essas peças de gambito, né? Cavalo E1, bispo G2, rei G2, cavalo D5. Inclusive agora eu fico sempre também com o tema de tomar o bispo. E o rei dele fica exposto sem o bispo de G2, né? Aí aqui tá perdido. Agora... É... Aí cavalo B6. Talvez mais preciso fosse tomar o bispo mesmo em F4. Mas... A forma que seguiu aqui acabou também sendo bem controlada aqui. É... Aqui eu só tenho que ficar esperto pra não deixar esses peões caírem, né? Óbvio, né? Então... B3 é forçado. E aí ele abandonou. Eu acho que ele abandonou o desgosto, né? Claro que... Daria pra continuar. Tipo... B3. Cavalo C3. Eu jogaria Rock. Dama D2. Dama D7. Torre D1. Mas depois de F5 a posição é muito ruim mesmo, né? Dois peões passados ali. Tudo bem que temporariamente estão bloqueados. Mas... Vale lembrar também que... Que o rei dele também tá exposto, né? Então tem uns problemas na casa... Nas casas brancas, né? E sempre os eternos peões passados. Então... Eu entendo o abandono dele, né? Talvez daria pra continuar mais alguns poucos lances. Mas a posição tá perdida mesmo, né? Então é isso aí. Com isso eu fechei o Floripa com 7,5 e 10. Perdendo ali 4,6. Que vai arredondar pra 5. E... É... Torneio da minha parte meia boca. Mas... Fica ali de... De lição e algumas coisas que tem que ser corrigida e tal, né? Mas... Assim... É... Obviamente eu não fico satisfeito com o meu torneio. Mas... O desfecho, pelo menos, deixa a gente um pouquinho otimista. Assim... Tipo... Dá pra... Dá pra dar uma recuperadinha, entendeu? Então é isso aí. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, comentar e compartilhar. É nóis. Valeu. Abraço.